Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó pessoal, hoje eu vou mandar um abraço para uma pessoa especial, que eu assisto no canal, gostam do que eu faço, lá em Vitória mesmo, então é uma pessoa muito boa, Sofia, Marilsa, Rita, Daiane, são lá de Espírito Santo, Leleu, tem Altemi gente, tem Vera, Duna Nissim, que é uma pessoa também que eu amo muito, o Gabrielzinho, entendeu? Todas essas pessoas, eu quero pessoal, que vocês, que eu sinto muito com vocês, que eu tenha muita força, muita coragem e saúde para vocês, que para mim são pessoas muito boas, ó pessoal, só aí vocês assistirem o canal, compartilhar com os amigos, para mim é uma maravilha gente, quero que eu sinto muito com vocês, tem mais uma pessoa pessoal, de Salvador mesmo, aqui na Bahia, que são pessoas boas, tem a Adalberto, é o pai do Arthur e do João, um abração para você, meu amigo, que você assiste no meu canal, eu aqui gente, eu tenho que ir com o patrônio aqui, está na cadeira, meu amigo, e tem o pessoal em São Paulo pessoal, também que assiste no canal, que são meus inscritos, que são muito boas, tem Sousa, que é até o inscrito da minha esposa, tem Sousa, que mora lá em Guarujá, tem várias pessoas pessoal, que são pessoas muito boas, assiste nosso canal, entendeu, só dá uma força para a gente, assistindo, compartilhando, já é uma grande coisa gente, Matheus, esqueci o meu amigo Matheus também, lá em Vitória gente, uma pessoa muito boa, Seu Demir, um abração Seu Demir, que Deus fique com você, todas as pessoas que assistem nosso canal, entendeu, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês gente, olha pessoal, eu estou aqui, divulga fogueira aqui ó, faço uma fogueirinha gente, tema dos mosquitos, eu vou ordenar a gente de novo, entendeu, e vou mostrar um pouco para vocês também, os meninos estão brincando ali gente, tem uma brincadeirinha deles ali, vou mostrar para vocês ali, e aqui pessoal, na roça, a gente não tem outra coisa para fazer, tem uma brincadeira gente, eu estou aqui na perna de pau, estou aqui brincando, olha o patolina aqui gente, comendo grama, maravilha aqui ó, tem um pouquinho ali também ó, e aqui a gente, olha eu vi brincando também pessoal, respeita, e aqui a gente leva a vida assim, alegria para nós pessoal, de dia, brinca de noite, de noite é uma melhor hora, que o sol não está quente, agora está na hora de a gente brincar mesmo, está tudo fresquinho gente, olha o pessoal aí ó, pessoal brincando aqui, o que é o, graças a Deus, é o dia da roça da gente ó, que maravilha pessoal ó, os meninos brincando de, pique boia, olha só, olha para aí gente ó, graças a Deus, aqui eu estou muito alegre gente, eu vim aqui para a roça, muito feliz, graças a Deus, patolino está ali, junto fogo, ali em cima pessoal, olha lá ó, é porque está escuro, tem uma lâmpada aqui, que eu vou instalar aqui, para os meninos brincar gente ó, olha para aí, Daniela, Rendo, Gabriel, Graciela, olha Graciela ali ó, olha gente, graças aqui ó, Arthur, todo mundo brincando aqui gente, olha para aí, foi aí, foi aí, foi aí, você fica aqui, ei, E olha pessoal, assiste esse vídeo Compartilha com os amigos pessoal Taca ali o dedo pessoal, me ajuda aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E siga lá pessoal, meu Instagram Carlinhos e Patolino pessoal Dá uma força lá pra gente Olha aí pessoal Olha aí Matheus, os rios estão todos brincando ali Que maravilha, botei aqui a lâmpada Isso aqui é um pé de engar A engar de metro Isso aqui dá cada engar De dia que é bonito Olha o tamanho dessas engar Esses que estão escondurados São elas, muito grandes Ó gente, agradeço de coração Cada um de vocês pessoal Que tá se inscrevendo no meu canal Que me ajudou, entendeu? Deus abençoe a família de vocês Que dê muita saúde gente Pra cada um de vocês Tá melhor De um Que dê muita engarra Não tem informação Tá melhor Olha que 후보 É ali E aí É ali